Música A casa que a luz não iluminava É um moço que nos conta, de Minas Gerais Hoje moro em um bairro tranquilo, mas descendo a minha avenida e virando a direita duas vezes As coisas não são mais tranquilas Eu e minha mãe moramos de aluguel, moramos em várias casas nesse bairro Mas só nesse bairro Houve um tempo em que sentimos a necessidade de nos mudar para fora do bairro por causa do preço do aluguel Nós encontramos uma casa que era antiga, fria, com um ar de morte e cheia de segredos Ai que interessante Nós tínhamos duas escolhas, morar ali e pagar mais barato Ou morar em uma casa mais cara e não ter como comprar comida todo dia Hum, vamos pensar, e lá fomos nós né A rua era sem saída e a casa era bem no final Dentro da casa era insuportável de ficar Eu sou médium, desenvolvido, e a minha mãe também Médiuns são como esponjas, que sugam para si tudo o que está em volta, seja positivo ou negativo A casa era enorme, mas foi dividida ao meio Deu para perceber isso, pois no corredor havia uma porta bloqueada, que dava acesso à cozinha da dona do imóvel Havia dois quartos, um mais perto da sala e o outro mais perto do quintal Eu fiquei com o que estava mais próximo do quintal Nele havia uma janela que dava para a parede e no chão um buraco concretado Do tamanho de uma pessoa A área de serviço era muito porca Muito fria e suja Havia água parada, telhas empilhadas e muita poeira A todo momento em que você andava pela casa, você sentia Você tinha uma sensação de estar sendo observado Isso era constante Houve uma noite em que eu pensei em ser mais corajoso e ficar acordado durante toda a noite Eu não sou de dormir cedo, mas lá eu sentia sono o tempo todo Sem contar que eu me sentia completamente desconfortável com a presença da dona do imóvel Eu ouvia ela cantar, e isso era estranho, me incomodava Ao mesmo tempo que eu me assustava Houve um tempo em que eu não aguentei Eu peguei meu colchão e fui dormir no quarto da minha mãe Eu estava com muito medo, mas muito mesmo Certa noite eu me levantei para ir ao banheiro, não podia me segurar Eu fui, mas quando liguei a luz e fui usar o banheiro De maneira mágica, a luz apagou Sim, eu mexi no interruptor, mas ela não acendeu Eu não sei como eu continuei ali, de pé no escuro Um dos detalhes a se destacar É que naquela casa nós tomávamos banho com a porta aberta Pois dentro do banheiro a sensação de estar sendo observado Era muito forte O banheiro era grande, muito grande até Dava até para colocar uma cama lá dentro Depois de um tempo, a minha mãe comentou com uma amiga dela Sobre o que acontecia na casa Essa amiga disse que lá morreu uma pessoa Uma idosa, para ser mais preciso Foi aí que nós ficamos com mais medo ainda Minha mãe disse que viu a idosa na porta do nosso quarto Graças a Deus, eu não vi Algo na minha cabeça sempre me fazia pensar Que aquela parte concretada no quarto Onde eu passei algumas noites Era uma cova Faz sentido, pois é o tamanho perfeito de um corpo humano Eu sinto coisas nas minhas costas Quando algo não está bem, sabe? É como se alguém estivesse grudado nas minhas costas E isso é desconfortável demais Mas tudo isso passou Hoje moramos em uma casa Que graças a Deus o sol ilumina Pois lá não tinha luz do sol na nossa porta Um bom senhor me disse uma vez Que é bom morar em uma casa Onde a luz a ilumine Aqui é assim Moramos em uma casa abençoada no dia de hoje Graças a Deus E esse foi meu relato Espero nunca mais passar por tal coisa Ai gente, então Uma casa que não tem iluminação Que o sol não bate Que o sol não Dá a impressão às vezes Que algumas casas São até bloqueadas Que o sol deveria bater Mas não bate Sabe? Umas casas que são escuras Mais escuro do que o comum Que até deveria entrar uma certa luz Mas não entra Parece que alguma coisa bloqueia A entrada de luz no lugar Assim como deixa o ambiente frio Não sei Mas sim Eu também gosto que entre sol Sabe? Quando você de manhã abre Você tá tudo ensolarado E de noite bem escurinho E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha De deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like Mesmo que seja nos cortes Gosta dos relatos? 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 Gosta dos relatos?